Salve galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Galinho, estou aqui para reagir a um vídeo Parece que é um vídeo bem maluco, mas bora ver Eu não sei nem nada Eu não estou entendendo nada Eu não estou entendendo Eu não estou entendendo nada Agora estou entendendo Eu não estou entendendo nada É, foi pouco tempo, acho que deu para ir mais um, né gente Ok, voltei Esse vídeo parece ser legal, bora ver Olha a cara do Tati O Guru, o Guru Vozinha do Mickey Tobi está doidão, gente Ela falou para a amiga que meu Jutsu é melhor É, que bom que você voltou, Tobi Que saudade Ué, mas a gente já está aqui faz meia hora Não, não, quem estava aqui era o Madaro Agora quem está aqui é o Tobi Ué, Madara? Mas quem estava aqui não era o Mobi? Oxe, bora passar para mais um, gente Bora passar para mais um, gente Bora ver esse daqui, parece ser legal Olha Eu esqueci o nome dele, é um de Pantoche Manipulando para te ver sofrer Faço por prazer Nossa, cara louca Nó Falava, eu não sinto tanta dó dessa cara Porque ele é um dos mais apelões da Katuki Não Não, na verdade Tem esse cara como amigo ali É só do tamanho, na verdade Nossa Nossa Oh! O que é o pequenininho? Eu gostei Nossa É isso Não, bora mais um, vai Gente, esse daqui agora é o do Coringa, bora ver Olha o Kiko O Chico Nossa É o Kiko Rima ósseo É de Tati É de Tati Nossa Nossa É de Tati É de Tati Essa parte do filme eu vi Só que você não entenderia Que alegria Que alegria Público sorria É Cachorro Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito E é isso, até Tchau 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 Tchau